Olá pessoal, né Matheus? Olá pessoal, uma coisa boa, essa tela, eu quis ela para o festival Luz que Inspiram, é o que aconteceu, ganhei. Isso, você é aluno de que colégio? Neu de Sombraga, Sérgio Neu de Sombraga, estou muito feliz. Sérgio Neu de Sombraga, e o evento foi ontem, né Matheus? Aonde? No teatro do Jérgio Neu de Sombraga. Exato, lindo, não foi Matheus? Muita coisa linda lá, e está aí gente. Então, mais uma grande vitória, né gente, do Matheus Oliveira Gonçalves. Né Matheus? Obrigado a todos, né Matheus? Eu já publiquei alguma coisa e o pessoal está comemorando, Matheus, e muito feliz por você. Obrigado.